RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E hoje nós vamos conversar sobre o índice de diversidade de Simpson. Para conversar sobre isso, observe essa tabela aqui. Nela, temos duas comunidades diferentes, comunidade 1 e comunidade 2. E cada uma delas contém três espécies diferentes. Aqui temos as populações dessas três espécies diferentes. Também observamos aqui que o número total de indivíduos em cada comunidade é o mesmo. Ambos têm um total de mil indivíduos. Agora, minha pergunta para você é, apenas intuitivamente, com base nos dados dessa tabela, qual comunidade você diria ser a mais diversa e por quê? A comunidade 1 ou a comunidade 2? Pause o vídeo e pense nisso. Ok, vamos pensar nisso juntos aqui agora. Como eu já falei, as comunidades têm o mesmo número de indivíduos, certo? Sabendo disso, talvez você esteja pensando que o número de espécies pode estar relacionado com a diversidade, não é? Bem, você está certo. O número de espécies realmente contribui para a diversidade. Mas aqui, nesse caso, estamos lidando com uma situação onde ambas as comunidades têm o mesmo número de espécies. Cada uma delas tem três espécies. Só que, quando olhamos para os dados, percebemos que na comunidade 2 temos majoritariamente a espécie A, porque temos grupos muito pequenos das espécies B e C. Por outro lado, a comunidade 1 é mais uniformemente espalhada, por assim dizer. Então, apenas intuitivamente, parece que a comunidade 1 é mais diversa. Chegamos a essa conclusão apenas baseado em nossa intuição. Além disso, os números são bem claros aqui. Existe, de fato, uma distribuição uniforme entre as espécies aqui na comunidade 1. E na comunidade 2, temos um número bem maior na espécie A. No entanto, nem sempre temos uma situação tão clara assim. Sendo assim, seria útil ter algum tipo de forma quantitativa de medir a diversidade de uma população. Para nossa sorte, existe uma forma quantitativa de fazer isso chamada Índice de Diversidade de Simpson. Esse índice de Diversidade é calculado da seguinte forma. A gente coloca um 1 aqui, e aí, desse 1, a gente subtrai o somatório de o número de uma espécie dividido pelo tamanho da comunidade, e isso elevado ao quadrado. Então, vamos descobrir aqui qual é o índice de diversidade de Simpson para ambas as comunidades, tanto a comunidade 1 quanto a comunidade 2. Eu te encorajo a pausar esse vídeo e tentar trabalhar nisso sozinho ou sozinha. Aí, depois, a gente vai resolver isso aqui juntos também. Vamos começar aqui com a comunidade 1. Sendo assim, a gente pode colocar aqui que o índice de diversidade para a comunidade 1, eu vou colocar esse 1 entre parênteses. Então, esse índice de diversidade vai ser igual a 1 menos... Abrindo parênteses aqui e colocando entre parênteses o 325 sobre 1.000, aí a gente eleva isso ao quadrado. Lembre-se, precisamos somar isso com todas as espécies. Então, teremos aqui também isso mais 305 sobre 1.000 ao quadrado, mais 370 sobre 1.000 ao quadrado. Aí, eu fecho parênteses aqui. Eu posso simplificar isso um pouco. Isso vai ser, então, igual a 1 menos... Aí, todos esses 1.000 que estão elevados ao quadrado, eu posso colocar aqui no denominador. A gente não pode esquecer que 1.000 ao quadrado é igual a 1 milhão. Então, vai ser tudo isso aqui sobre 1 milhão. Assim, teremos aqui 325 ao quadrado, mais 305 ao quadrado, mais 370 ao quadrado, tudo isso dividido por 1 milhão. Então, colocamos aqui 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isso é 1 milhão. E isso é igual a quanto? Bem, eu vou pegar a calculadora aqui para fazer esse cálculo. Para facilitar, eu vou calcular o que está dentro do parênteses primeiro. Então, eu coloco aqui 325 ao quadrado, mais 305 ao quadrado, mais 370 ao quadrado. Aí, divido isso aqui por 1 milhão. Ah, eu preciso subtrair isso de 1. Então, eu troco o sinal disso aqui e adiciono com 1. Assim, temos que o resultado é igual a 0,664. Então, isso aqui vai ser aproximadamente igual a 0,664. Agora, vamos fazer a mesma coisa para a comunidade 2. Eu vou escrever aqui o índice de diversidade para a comunidade 2, que vai ser igual a 1 menos... Aí, eu vou colocar um grande parênteses aqui. Aí, coloco entre parênteses 925 sobre 1.000 ao quadrado, mais 40 sobre 1.000 ao quadrado, mais 35 sobre 1.000 ao quadrado. Se eu simplificar de forma semelhante, isso vai ser igual a 1 menos tudo isso aqui sobre 1.000 ao quadrado, que é 1.000.000. Então, teremos esse denominador em comum para todos, que é 1.000.000. Então, vamos ter aqui 925 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, mais 35 ao quadrado, e tudo isso dividido por 1.000.000. Vamos pegar a calculadora aqui novamente. Assim, vamos calcular o que está dentro do parênteses. Temos aqui 925 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, mais 35 ao quadrado. Isso aqui dividido por 1.000. Aí, novamente, trocamos o sinal disso e somamos com 1. Assim, teremos um valor aproximadamente igual a 0,142. Vamos colocar isso aqui, aproximadamente 0,142. Perceba que, ao usar o índice de diversidade de Simpson, chegamos à mesma conclusão que chegamos de forma intuitiva, ou seja, que a nossa comunidade 2 tem um índice de diversidade menor que o da comunidade 1. Isso realmente é muito consistente com a nossa intuição. Agora, eu vou deixar uma tarefa para você. Eu gostaria que você pensasse por que isso aqui faz sentido matematicamente. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente viu aqui, e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!